Reflexão de hoje. Não vou me encaixar no seu mundo para ser aceita. Já foi a época que fazia esse personagem. Hoje não mais. Uns não saem dos armários. Armários com gavetas de padrões. Não você tem que ser da minha religião. Não você tem que ser desse partido político. Não você tem que gostar dessa música. Não. Você tem que gostar desse tipo de arte. Eu gosto de pessoas e de tudo que nela engloba. Eu faço parte do tudo. Não tenho tempo para coisas fúteis ou mentes pequenas. Eu já crescia faz tempo e quero continuar crescendo em empatia, graça e conhecimento. Então já foi o tempo. Então só quero estar rodeado de pessoas sem eu ter que forçar a barra para ser aceita. Que saem relacionamentos que não me fazem mais sentido. E que venham pessoas que vivem o presente e enxergam o futuro. Sou fora da caixa. E não me permito mais que me coloquem um padrão porque isso não existe. não me permitem. Os amigos antigos que querem continuar na minha vida, seja bem-vindo. O que não quiserem também, siga sua trajetória. E por gentileza, não empatam a minha. Quero que você cresça também. E aí Obrigado.